Daqui a pouco nós vamos, daqui a pouco não, agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz as novidades do dia. Muito bom dia, Sônia. Tudo bom, Cláudio? Um ótimo dia para você, para Thaís, para todos que acompanham o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. E eu vou falar do assunto da semana, que justamente as manifestações dos agricultores que agora estão sendo desmontadas por toda a Europa. Os tratores, aos poucos, retornam para suas fazendas e parece que a fúria, por enquanto, está controlada. Ontem, no auge da revolta em Bruxelas, durante a cúpula da União Europeia, mil tratores cercaram o Parlamento Europeu e houve confronto com a polícia. Furiosos, os manifestantes concentrados na Praça Luxemburgo jogaram ovos contra o Parlamento e pedras contra os policiais. Também colocaram fogo em montanhas de feno. E a polícia reagiu com jatos d'água. Há semanas, gente, os protestos ganharam força em toda a Europa. Sob alegação da falta de subsídios para as plantações e preços mais justos dos produtos. Na França, houve a maior revolta. E o que o governo francês concedeu? Bom, 150 milhões de euros por ano em ajuda adicional aos subsídios existentes para aliviar a carga fiscal e social dos agricultores. O governo francês também prometeu relaxar as exigências ambientais dos produtores rurais. Exemplo, vai suspender o projeto que estabelecia objetivos de reduzir pela metade a utilização de defensivos agrícolas até 2030. E o Palácio do Eliseu também vai apelar para a União Europeia para que se limite a importação de cereais ucranianos. Além de aumentar a fiscalização nas grandes redes atacadistas quanto à origem francesa dos produtos. Há também aumento da isenção das heranças agrícolas, entre outras medidas. Mas, gente, o principal ponto de tensão dos produtores é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que, segundo eles, prejudicaria o setor na Europa. Eles temem perder espaço no mercado para os produtos da América do Sul, principalmente do Brasil. A França promete lutar com todas as forças contra esse acordo. Porém, países como a Alemanha e a Espanha veem essa parceria como estratégica para a sobrevivência dos próprios setores. Por exemplo, o setor industrial alemão observa grandes oportunidades nessa parceria. Professor de Relações Internacionais, Vinícius Ferreira, explica isso para a gente. Vamos ouvir. O presidente francês, Emmanuel Macron, tem um grande problema para resolver em casa. Os agricultores franceses, que têm a reputação de serem muito protecionistas, estão bloqueando estradas, rodovias do país em protesto aos preços dos alimentos. Nós temos, portanto, Macron com medo de que seu partido centrista perca o poder no próximo ciclo eleitoral, em 2027. Quando, muito provavelmente, o candidato do seu partido, lembrando que ele não pode concorrer a um terceiro mandato, nós seremos, bem apoiado por Macron, muito provavelmente, enfrentando a ultradireita, liderada por Marine Le Pen. E esse medo de políticos centristas, de centro-direita, perderam votos para a ultradireita na Europa, vem fazendo com que eles acabam por sucumbir às pressões de grupos protecionistas. Assim, não é de se estranhar que Macron tenha declarado o acordo entre Mercosônia e a Europeia, morto de uma vez por todas. E olha, nós ouvimos também a Confederação Nacional da Agricultura, e quem conversou conosco foi a diretora internacional, a Suemi Mori. Vamos ouvir. Ficou um pouco claro que a Europa, a França, está um pouco isolada nesse processo. Então, nesse processo de acabar completamente com o acordo. Até a última fala do presidente Macron, até foi um pouco mais razoável, dizendo que quer um acordo justo e um acordo honesto. Esse processo, essa questão dos acordos comerciais, da entrada de produtos importados no bloco europeu, é uma das demandas dos agricultores. Então, o que eles estão dizendo é que essa entrada de produtos importados, ela está prejudicando a renda e a competitividade dos produtores locais. Mas o Mercosul é um deles, eles citam outros acordos com a Nova Zelândia e outros países com quem a União Europeia tem acordo. Mas eles pedem outras questões também. O acordo com essa negociação nossa é um dos pontos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele emperra um pouco, mas não necessariamente ele acaba completamente com as esperanças de que esse acordo venha a ser concluído um dia. E olha, gente, o setor agrícola na França e também na Irlanda tem grande peso na economia desses países e o lobby é muito forte. Só que a falta de competitividade desses setores, quando comparados a países do Mercosul, como o Brasil e também aos Estados Unidos, é evidente. O que nós temos é abundância de terra, sol, água e tecnologia. E, no fundo, a maior parte das reclamações é camuflada. É para disfarçar um protecionismo que, aliás, eles nem disfarçam mais. E, por outro lado, a Europa perde ao não assinar o acordo com o Mercosul. É uma região com peso econômico, é um mercado consumidor enorme e também com uma população com afinidades culturais com os europeus. O Mercosul tem no seu DNA Portugal, Itália, Espanha, Alemanha. Não cooperar economicamente é uma grande miopia do velho continente. Tais.